Muito bom ter você aqui no Monday Night Raw, combate de Trios Riddle, ao lado do Street Profits, contra Roman Reigns, Jey Uso e Jimmy Uso, o Plug Line. Enquanto o Roman Reigns só apontou o dedo, só fez isso, apontou o dedo pra cima. Ele entrou aí no combate, se preservando pra domingo. Tá sábado. Se fosse outro, tá com medo, aquela história. O Roman não está sem preser. Chute do estômago. Nossa, mas os dois na corda aí, Zapata. Ninguém respeita o Zapata. Aí o Jimmy, tá perguntando, quer entrar? Quer entrar, primo? Amaciaram a carne, agora vão passar pro Roman. Vamos lá, a gorda. Por gentileza. Ou como se dizia no passado distante, por obsércico. Pedindo pelo Roman. Vai entrar, olha aí, Roberto. Deixa eu limpar a mão de Miúcio. Entra o Roman Reigns. E o Riddle, que já estava complicado, imagina agora. Pegou o Roman Reigns descansado. Sete, oito, nove. É, dez. E contagem de Samoa no córno. É, ninguém tá querendo encarar o Roman Reigns, é, Roberto. Deixaram ali o Riddle na mão, hein? A turma do Street Profits. Não, não, vai lá, Riddle. Corpo fechado. Tamo junto. Tamo junto, tamo junto. Vai lá. Um, dois. Olha o piloto lá saindo das cordas em cima do Riddle. Tá apanhando barbaridade, Riddle. Daqui a pouco vai sair o esmalte das unhas. Acho que o Sr. Theory deveria repensar a sua estratégia. Roman Reigns detonado, ou Brock Leser detonado, aquele que vencer. Com uma mão amarrada nas costas. Ainda dá uma surra no tiro. Mas... E tem outra coisa, né? No caso do Roman Reigns vencer o combate. Mesmo detonado vem o Theory. Sempre tem os irmãos urso, né? Para defender o Roman Reigns. E tem o... O... O urso honorário, como gosta de ser chamado. O semi-zen. O foca gorda, se for necessário. O foca gorda, exato. O foca gorda se apraça nas pernas do Theory. Faz o quê? É, bem entrado, né? Por desclassificação, nenhum campeão ou campeão perde o título. Passou para o Montesfort, que é o homem da vez, do trio. Chute no rosto do Jey Uso. Lá vem ele. Frog spread. Opa, errou a distância. Mesmo assim acertou do outro lado o Dino. Os dois se cruzam no centro do ringue. Lá em Belo. Lariate do Montesfort. Chute no estômago. Chute pegou no ombro. Iziguiri. Sequência. O tag aconteceu. Dime ou da vez? O que está lá fora? Aí está o Jey. Slim no lateral, mas o da vez é o que está lá fora. Não percebeu o Montes. Aparece o Roman Reigns. Por a nag do quinto andar. Credo. É para fechar. Um, dois. Que paulada do Roman Reigns. Fica batendo pouco agora com o juiz. Olha a altura que ele jogou. O Montesfort. Bate o rosto do Montes contra as argolas de metal. Duro castigo. Está sofrendo aí o integrante do Street Profits. Prende o braço. Nossa. Mata a cobra no peito do Montes. Está com o olho inchado. É. Muito mal quando entrou o Roman Reigns. Mais um. Tapa no peito. O Montesfort tenta sobreviver. Tem que passar para o Ângelo, Montes. Consultado ali pelo Zapata. Mas olha aí, Zapata. Para esse combate aí, Zapata. Vou te contar. Rapaz, precisando de atendimento. O combate continua. Chega dando uma risadinha o Jimmy Uso. Segue castigando o olho machucado do Montes. Mas o Zapata vai ter que terminar. Cabeçada em cima dele. Exatamente ali no mundo. Um, dois. Olha só o Montes. Ainda foi para o lado errado, Montes. Ainda foi parar no campo inimigo. Feitou tag para o J. Uso. O Uso já indo para o finalizador. Gelhada no rosto. Agora é só contar. Um, dois. Dois e meio. Sobrevive o Montes. Lucas. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri